Quanto mais você abastecer seu tanque de aprendizado, e presta atenção nisso que eu estou falando, quanto mais você abastecer seu tanque de aprendizado, com informações produtivas, mais perto do sucesso na piscicultura você vai estar. Seja como produtor ou seja como consultor. Pode ter certeza disso. Abasteça seu tanque de informações produtivas, de conteúdo transformador para você, de coisa que às vezes você nunca ouviu falar, mas quem tem experiência para te repassar isso daí, e passa isso para você, se abasteça disso. Enche seu tanque de aprendizado com essas informações. Tá certo?